Olá, boa tarde. Somos uma empresa de engenharia com mais de sete anos de mercado e segue nossa solução aqui para certificado digital. Hoje, para você ter seu certificado digital, que é um cartãozinho, o governo está exigindo que pegue também a posição geográfica de quem registrou o certificado digital. Então segue nossa solução aqui, que é um módulo receptor de GPS com rendu dance, com duas antenas de GPS, uma porta USB que alimenta o circuito, aí ele tem um LED que acende para indicar que está ligado e um outro que vai piscar para sinalizar que está traqueado, quer dizer, ele viu os satélites e sincronizou com os satélites. Esse é o nosso receptor de GPS, vai precisar também de um divisor de 1 para 3 para GPS e a nossa solução aqui de um cliente é para ligar três computadores simultaneamente com o GPS. Então vai aqui nossa solução aqui ó, uma antena aqui de mais 30 dB, o nosso divisor que é esse daqui ó, nosso receptor de GPS aqui ó, e aqui os computadores né, ligado na porta USB para pegar o sinal de GPS. Então o GPS é uma parte do receptor ligado em uma antena e a outra parte aqui ó, vem expletado para outra antena e aqui a mesma coisa ó, vem para uma antena, para outra antena e o terceiro para uma antena e outra antena aqui ó, segunda antena. O que que a gente ganha com isso? Uma redundância de sinal né, se essa antena pifar ou esse ramo entrar em curto ou alguém roubar lá, sei lá, quando cair um raio, o GPS continua funcionando com a outra antena. E vice-versa, se essa aqui pifar, ele detecta aqui e já chavei automaticamente para essa daqui. Então você ganha uma robustez no equipamento, fica mais robusto né, e continua operante. E são receptores de alta capacidade assim, boa recepção né, e eles trabalham também com sistema clonas, GPS, então é mais satélites para o sincronismo. E fica ideal para certificados digitais aqui ó, certificadores de sinal digital. Tá? Somos uma empresa com mais de sete anos de mercado aqui, e é uma solução da nossa engenharia aqui, tá? Isso aí hein, esse cabo aqui ele pode ficar aqui até 70 metros sem problema nenhum, e aqui os divisores aqui, ideal que seja 4 metros, 3 metros no máximo aqui do receptor digital. Então você chega com um cabo de RG né, o RG-C213, o mais próximo possível dos receptores, e tem que se redistribuir com um RG-58, o RG-58C né, RG-58C. Tá bom gente, é isso aí ó, muito obrigado aí ó, gostou aí, curta nosso canal aqui, somos uma empresa de engenharia, criando soluções aqui, tá bom? Muito obrigado aí, deixa os comentários aqui, aqui ó, e vamos deixar o nosso contato aqui ó, caso precise, tá bom? Então nossa solução para certificados digitais, somos uma empresa com mais de sete anos de mercado, uma empresa de engenharia. Nosso divisor né, o blindado aqui. E é isso aí gente, muito obrigado aí, até a próxima hein, Valeu hein. Não esqueça de deixar seus comentários aqui ó, aliás aqui, e deixar seu like aqui, e sincronizar nosso canal aí, para receber informações atualizadas aí. Abraços aí, até a próxima.